Mas só está tendo isso aqui porque nós fomos fodas Ah, só está tendo isso aqui Só está tendo isso aqui Só está desse jeito porque vocês foram fodas A única coisa que interessa A vitória é por causa disso Tá? Nós trabalhamos dessa forma Nós pensamos dessa forma A vitória é a única coisa Não é qualquer coisa Tem que curtir mesmo Tem que comemorar mesmo Tem que ficar emocionado 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 mesmo Let them reach the skies We gotta change the game We out here taking names Let our voices rise Let them reach the skies Recomend, recombend Presta minha atenção Tá E aí, meu querido? Sim Ó Momento como esse Tá Não tem nenhum indivíduo mal Não se trata de trabalhar junto Mas de trabalhar juntos Você deve se preocupar Mais com a equipe do que com você mesmo Pois assim é que vamos deixar o legado Ninguém vai deixar o legado individualmente aqui Ninguém O legado vai ser do coletivo Então, não esqueçam Ah, não esqueçam Nós estamos no esporte coletivo Nós somos importantes individualmente Mas nós somos frágeis individualmente E muito fortes coletivamente E a vitória, porra Não é qualquer coisa É a única coisa que nos resta E eu tenho certeza que é na minha Boa sorte À todos os nossos É a única coisa que nós temos Tried to knock Mas ninguém Answered I'm going hard I'm taking my chances I keep moving I keep advancing Keeping it gangsta Getting the perks And I'm happy to earn it Mister, I'm vicious Can it, I'm vicious Mister, determined Riding the storm But focus on rainbow connections Like Kermit The water on my shoulders It was a burden Now I don't notice Everything turning Everything shifting Doing it different I'm floating I'm drifting Shout out to slums Round the world We uplifted Riding the night Entendi O jogo não dá muito, não Trabajo A gente vai ter que correr pra caralho Pra dar pra caralho Tem que estar dando para nossa vida Deixa na nossa vida ali Trabajo me tem 50 mil E nossa família está top Tudo que a gente pediu Tudo que a gente queria desde o começo, tenho certeza que todo mundo queria jogar aqui com 50 mil. Nesse momento a gente conquistou isso, a gente conquistou a torcida. Pra vir aqui nos acompanhar, nós saímos da bosta que nós estávamos uma merda e chegamos até aqui. A gente pode tornar isso muito fácil. Só nós temos um chip pra isso, pra tornar isso muito fácil. Só que a gente tem que correr, tem que ralar, se doar, se matar. Os dois últimos jogos foram boas, vencemos empatando, jogamos bem. Mas não foi o nosso chip que a gente está acostumado. Que é a chip que pega todo mundo, que não tem muito espaço. Que a bomba está passando, ela está mordendo, mas está pegando. E esse vai ser o chip, vamos preparar, futebol! Vamos ver o que estou na bosta! Bora, volta, vai, volta... Salta! 1...2...3...2...5...6... Deixem-me atrás! Salta! 1...2...3... 4...5...6... Abelhe-me, joelho, forte... Bebe, bebe, bebe... Fala ou ai! Vem,isini, não pede, altera. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, oito, cinco, quatro, três, dois, um. Abri o compasso, resta esquerda. 2, 3, 4, 3, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1 A CIDADE NO BRASIL 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 O PEDIDO É O FRUITO DO NOSSO GRANDE JESUS O SEU DA MARIA O DEU VOLGAR COM NOSOS CRECADORES AGORA E DA HORA NOSSO A MOTE AMÉMENTO VU TÁ MOTE VU TÁ MOTE VU TÁ MOTE A CIDADE NO BRASIL 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 Aplausos 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 Até o final, até o final, bora E 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 o final, bora